Fala tchutchucos e tchutchucas, palhaço tchutchuco mais uma vez aqui com vocês e hoje trazendo mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos e eu quero começar esse vídeo com uma música que eu acredito, que eu penso que pra mim é uma música muito forte e muito especial E a fé na vida Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta, há uma voz que dança Há uma voz que gira, gira, bailando no ar Levante sua mão sedenta e recomece a andar Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Essa música do Raul Seixas eu penso que é uma música maravilhosa E se você tem algo na sua vida que você já tentou uma vez e não deu certo Lembre-se disso, lembre-se disso, coloque isso na sua cabeça, sabe? Como se fosse um chiclete, um carrapato, algo que fica grudado Resultado Tente outra vez Como eu disse no vídeo anterior O não Você já tem E você conseguiu um não Pelo histórico aqui da nossa conversa Porque você vai ter que tentar de novo Então vai lá Tente outra vez Porque naquele dia Naquele momento Quando você falou com aquela pessoa Podia ser que ela não estivesse num dia tão bom Podia ser que estava meio borocochô Meio sei lá Brigado com o mundo Brigado E não te deu a devida atenção E não deu o sim que você tanto merece Então Tente outra vez Tente de novo Vai lá Mais uma vez Vai de novo Tente outra vez Tente outra vez Tente outras vezes Se é algo que você quer de coçarão Tente outras vezes Vá até você conseguir o que você tanto quer Se é que você quer Tente outra vez Esse foi o recado do palhaço de chuchuco de hoje E se vocês estiverem gostando Deixem o like E também Vem fazer parte dos chuchucos Vem fazer parte das chuchucas Aperte aí o botão inscrever-se E ative também o sininho das notificações Porque assim você vai ficar sabendo Quando eu postar um vídeo novo Compartilhe também esse vídeo com os seus amigos Muito obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Um grande abraço Um grande beijo Fique com Deus Fique em paz E até o próximo vídeo Tente outra vez Tente outra vez Tente outra vez Vai dar tudo certo para você Eu acredito Tente outra vez Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma